Vamos aprender sobre o horário de negociação da bolsa do início até o fim e algumas peculiaridades. Chamamos de janela operacional o momento específico que cada ativo está sendo negociado na bolsa em diferentes horários e também a diferença na liquidez e na volatilidade do ativo. Como, por exemplo, o mercado de futuros abre às 9 horas e entre 9 e 9,59 ele se comporta de uma forma, mas quando chega próximo do leilão de pré-abertura e de abertura do mercado à vista, que é entre 15 para as 10 e às 10 horas, o cenário do mercado futuro já muda completamente. Temos também que o mercado americano, que é o Dow Jones, abre às 10 e meia, que ele gera liquidez aos ativos porque os estrangeiros, os players americanos, começam a operar com mais força aqui no mercado brasileiro também, a essa hora, entre 10 horas, 10 e meia, até mais ou menos meio-dia. Temos uma forte liquidez, uma forte volatilidade no mercado, então devemos ficar muito atentos a esses dois horários. Se você gosta de operar de manhã, então sugiro que você opere entre 9 e 10 e 15, 10 e 20 no máximo, espere o mercado americano abrir, espere da 10 e meia, veja como o cenário se comporta após a abertura do mercado americano, e após isso você pode voltar a operar tranquilamente, que você já vai ter a noção de como a sua janela operacional está se comportando. Quando chega meio-dia e meio, até mais ou menos 3 e meia, 1 e meia, 1 e 40, o mercado perde um pouco da sua volatilidade porque os players brasileiros, os bancos, os fundos institucionais saem para almoçar. Quando os operadores saem para almoçar, então a liquidez entre meio-dia e meio e 1 e meia é menor. Mas não é menor do que a liquidez de 14 horas às 15, que é o horário de almoço dos norte-americanos. Como a nossa bolsa é composta 80% de capital estrangeiro, então nós brasileiros ficamos muito reféns das bolsas estrangeiras, principalmente da bolsa americana e da bolsa europeia. Quando chega entre 14 horas, 15 horas, até 15h30 mais ou menos, que a bolsa começa a ter mais volatilidade, a ter mais liquidez e, nesse momento, não é bom operar. Então, fica a dica. Não opere entre meio-dia e meio e 3 e 1 e meia, e também não opere entre as 14 e as 15 horas. Espere passar esse horário para você começar a operar. 15 horas, 15h20, tem o retorno dos players americanos, dos players estrangeiros também, não só nos Estados Unidos, bem como na Europa. É muito importante você ter noção dessa janela operacional, porque aqui começa a retornar a volatilidade e a liquidez para o mercado. Principalmente, se você opera mercado futuro, mini índice, mini dólar, dólar cheio, dólar futuro, e até mesmo ações que demandam notícias dos Estados Unidos, como o petróleo, como o minério de ferro da China, por exemplo. Você deve ficar atento a essas horas. 15h45 até as 16h é a negociação do preço futuro do dólar. Ou seja, os players entre 15h para as 4h até as 4h da tarde, eles vão negociar o preço do dia seguinte do dólar. Esse é o momento para você ficar de fora. Não é aconselhável operar porque a volatilidade que é muito alta, o risco retorno é muito alto. Então, não é bom operar nessa janela de negociação. 16h55 até as 17h é o leilão de fechamento, ou seja, que já começa a encerrar as operações do dia corrente, tanto dos futuros quanto do mercado à vista, das ações. Das 17h até as 17h30, as negociações são congeladas. Após o congelamento das negociações, é aberto o aftermarket, que é o pós-mercado, para os players que já estavam no mercado, que estão no mercado, já pegarem os seus lucros. 18h é o prazo máximo para o envio das ordens, caso alguém queira participar do aftermarket. E o aftermarket começa das 17h30 até as 19h, que então fecha a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira, como falado anteriormente, ela funciona no horário comercial, das 9h às 19h. Mas outras bolsas ao redor do mundo, como a Dow Jones, Nasdaq, elas funcionam mais tempo, elas funcionam até as 10h, algumas até as 23h. E o Forex, que também está no mercado americano, ele funciona 24h por dia, 7 dias por semana. Então, a hora que você quiser chegar para operar Forex e ganhar dólar, você pode, mas isso não acontece no nosso mercado. É interessante que você fique bem atento a esses horários, aos horários de negociação, para que você possa implementar no seu perfil operacional e nas suas estratégias, o melhor momento de operar, para o seu melhor momento, onde você se sente melhor operando. Se você é uma pessoa que é proativa de manhã, que você se sente melhor de manhã, recomenda-se que você opere também na parte da manhã, entre 9h até os meia, meio-dia, mais ou menos. Se você é uma pessoa que é proativa à tarde, que você gosta de operar à tarde, você se sente melhor à tarde, então sugiro que você comece as suas operações às 15h, quando o mercado começa a ter mais volatilidade, quando o mercado começa a ter mais liquidez.